Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Need, Ritual da Noite, apresentado por Mielis Cunha. Sejam muito bem-vindos. Peço de deixar que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Manta aqui em cima desse couro. Ô, brother, tu tem mão pra mela. Vamos tirar aqui a familiar. Apareceu! Não deu flagrimento. Apareceu! Ô, Midis! Ele entrou na porta, velho! Apareceu! Dois! Não deu flagrimento. Mas que porcaria que tá se esplendendo Ai, deu pra ele mesmo Vamos lá Hum, deu pra ele aqui Eu vou botar pra tela inicial Eu não queria entrar na posta da morra Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, 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 não Vamos confirmar que isso é o custo de direitinho. Elemental balanço. Vamos lá. Agora sim, começando a rir, bro. Vai ficar pra vez, mas começando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Benjamim, o que você está fazendo aqui? Oh, desculpe. Justo antes de ir para o ojo, eu lembro desse grande rádio que eu vi no meu viajo. Você quer que eu te chame? Eu disse que eu desculpe. Não podemos tentar isso de novo? Oh, desculpe por trazer isso. Agora lembre-se, desenha sua casa. Eu não sou tão daft, você sabe? Antes de ir, deixa eu... Deve eu assumir isso funcionou ou não? Secarem rádio. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não dá para cessar mais. Não dá para cessar mais. Não dá para cessar mais. Vai cavalheiros. Vai cavalheiros. Não deu fragmento. O primeiro se dá fragmento. Ele é peixe. Vem que peixe seria um fragmento importante. Fazer aqui forneus. É o peixe. Forneus. 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 Não deu fragmento. Forneus. 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 Não deu faginante. Aproveitar e ver como esta aqui os itens Os itens normais Isto é indicado de refeição aqui para completar isso aqui vai dar um trabalho danado Aproveitar e ver como esta aqui Aproveitar e ver como esta aqui Aproveitar o alcançamento O profeta da partida esta aqui E tá tudo prato, né? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Aqui está o meu ramo aparente No meu irmão E aí! Vai, o fragmento, bravo! Até agora todos os monstros que eu vi Eu peguei o fragmento Até agora 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 Agora Até 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 agora o cavaleiro o cavaleiro prateado já até agora e Precisa também de asa e de pata Agora eu quero... Eu vou com isso 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 Aqui é para primar os pagamentos Eu vou com isso Eu vou com isso Deixa eu ver se o pau eu já tenho no meu inventário Pau eu já tenho aqui Olha, cadê? Olha, cadê? Olha aqui Eu vou com isso 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 Gente, obrigado por assistir Deixa o comentário Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo